Super Minas com você junto a gente faz, Super Minas com você junto a gente faz mais. Eu falei que voltava aqui na loja da Jana da Marlene, olha eu aqui e olha quem tá do meu lado também. Liane tá levando aí parte do quarto prêmio, 10 mil reais dividido para 4 contemplados. Eu levei muito susto. Por quê? Fiquei muito feliz. O que você vai fazer com esse prêmio? Comprar telhas. Vai reformar a casa? Vou reformar a casa. Quantos prêmios já? 545 prêmios. 545 prêmios e o próximo pode ser você. O 546 pode ser você. Corre pra cá, chama, chama, vem. Vem gente, vem pra cá, acredite na sua sorte. Ei Marcelo, tô aqui na cidade sede do Hospital do Câncer, Alfenas, com a nossa contemplada Vaneide. Tudo ótimo agora nesse Natal, nesse final de ano, foi excelente pra você, né? Foi, eu não esperava. Foi maravilhoso. Eu tava no meu trabalho, preparando a ceia e até tava acompanhando o sorteio, mas depois eu desliguei o aplicativo. Ela falou que aderiu a essa plataforma digital agora e toda semana garante o Super Minas pelo celular, né Vaneide? Exatamente. Antes eu tinha mais dificuldade de parar pra comprar, hoje eu tenho acesso nas minhas mãos. Nós estamos em boa esperança, Cláudio. Chegou a notícia no domingo, mas que Natal bom, hein? Esse foi maravilhoso, gostei. Gostou? Nossa mãe, só Deus, tô esperando. E esse rapaz aqui é sortudo, só. Já ganhou 10 mil reais no Super Minas. Esse aqui já pagou umas continhas e deixou o outro guardadinho, né? Faz umas festinhas. Uma festinha, é isso aí. Pega leve, rapaz. Devagar, porque a idade não tá muito boa mais não. Ei, coisa boa. Zé Rita, padaria e mercearia, ó. Ponto pé quente de venda do Super Minas. Vem pra cá. Vem cá que a sorte aqui é grande. Agora tem gente lá em Guapé também dividindo parte desse prêmio. Tchau, gente. Tchau, Lauro. Rapaz, que suador, ué. Que correria. Mas já estamos em Guapé e tô aqui do lado dele, do seu Roberto. E olha que legal, o seu Roberto compra o Super Minas há muito tempo e no mesmo ponto de venda. Então, toda semana o senhor tá aqui garantindo que o seu Super Minas, o seu Jair. Toda semana, porque eu compro não só pra ganhar, mas eu compro pra ajudar o hospital também. Consegui vender o prêmio pela terceira vez e agora eu só espero que daqui pra frente o povo compre pra poder ganhar também. Vem comprar, gente. Vem comprar. É aqui mesmo. Ó, vem, vem. Todo mundo. Tem que comprar, não só pra ajudar o hospital, pra ganhar também. Tenho o maior prazer em estar ajudando. Pessoal, tenha fé. Um dia a gente é contemplado. Acredite. Tem que comprar. Se não comprar, não ganha. Minha quase. Super Minas com vocês, junto a gente faz mais.